Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã já está no ar. A polícia apresentou ontem os suspeitos da morte da líder comunitária Rosenira Soares de Souza, assassinada em julho deste ano. O detalhe é que os presos estão envolvidos também com o caso de desaparecimento dos três jovens na Zona Leste, em que dez policiais militares são suspeitos. Segundo a polícia, sete pessoas estão envolvidas no homicídio de Rosenira Soares de Souza. Hoje, cinco suspeitos foram apresentados. A motivação, como eu falei anteriormente, era por conta que a dona Rosenira, na condição de líder comunitária, tentava ali afastar os traficantes da área e atrapalhava o movimento do tráfico de drogas. Wilson Castro e Frank da Silva são irmãos de Rita de Cássia, que desapareceu em outubro deste ano, junto com o namorado, Alex Júlio, membro da facção, e o amigo, Everton Marinho, depois de uma abordagem policial. De quatro horas da manhã, andando numa rua considerada, de certa forma, a zona vermelha, a abordagem, quando eu digo, não tem nenhuma aparência de anormalidade. O problema é que se sabia quem eram os abordados. E o problema está aí. E durante as investigações desse caso, a polícia descobriu que o Alex Júlio teria pedido uma autorização para o chefe dessa facção criminosa para executar três policiais militares, que também reprimiam as ações do grupo ali na área. Alex Júlio, ligado ao traficante Ronaldo Maricaua, que comanda o tráfico de drogas em Boa Vista, pediu que, além da comunitária, o grupo também matasse três PMs, que, segundo ele, atrapalhavam os negócios do tráfico na área. A polícia divulgou o áudio de uma conversa entre Alex e Maricaua, no momento em que planejavam o crime. O Alex Júlio Roca de Mello, ao contrário do que parece, não tinha nada de santo, nada, absolutamente nada de santo. Era um cidadão que praticou vários homicídios, roubos, promove o tráfico de drogas, inclusive entre crianças na comunidade. As investigações devem concluir se o desaparecimento dos jovens foi uma resposta dos PMs às ameaças de morte. Até o momento, seis policiais militares suspeitos de envolvimento no caso foram presos. Sete pessoas de duas famílias foram presas durante a Operação 10 de Novembro da Polícia Civil. Foi em cumprimento a mandados de prisão pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Entre os presos estavam os irmãos gêmeos Joaquim Telles e Franklin Telles, de 23 anos. Segundo a polícia, eles são acusados de assassinar um homem em julho deste ano. O primeiro caso dos gêmeos consiste num cumprimento de dois mandados de prisão, expedido contra ambos, por homicídio e também por tráfico de drogas. Durante o cumprimento dos mandados, a mãe dos gêmeos, Marta Simone, também foi presa por tráfico de drogas. A mãe dos respectivos gêmeos já tem um passado de tráfico e, por isso, atualmente encontra-se com tornezeleira eletrônica. E no dia de hoje, todos foram flagranteados com drogas na casa. A polícia ainda prendeu outra família na Vila da Prata, Alessandra dos Anjos e o companheiro dela, Ednael Silva, o padrasto e a mãe dela, Maria Auxiliadora e Anselmo dos Santos, também por tráfico de drogas. Lá encontrando uma porção de drogas, que já foi inclusive encaminhada para a perícia e farta quantia em dinheiro. E segundo depoimento do próprio flagranteado de Nael, no momento da prisão, ainda no imóvel, ele admitiu a prática do tráfico de drogas naquele local. Com os suspeitos foram apreendidos balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares. Todos foram encaminhados à cadeia pública. Ano que vem, o uso de simuladores de automóveis vai ser obrigatório para tirar a carteira de motorista. Em Manaus, metade das autoescolas tem o equipamento. A situação preocupa no interior do estado, onde não há os equipamentos. Hoje foi a primeira experiência do Nicolas ao volante do simulador. Sendo bem sincero, eu esperava bem menos. É bem mais real do que eu esperava. Já o Cláudio disse que é importante passar por esta experiência. Facilita o manuseio da embreagem, troca de marcha. Aqui no simulador ele tem os cenários que simula chuva, aula noturna, cruzamento, tudo o que acontece lá no trânsito na vida real. Os simuladores em autoescolas vão ser obrigatórios a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Para tirar a carteira categoria B, o aluno terá que ter 5 horas de aula em simuladores de direção como este aqui. E tem gente que já está no processo, mas não concorda com essa novidade. A minha preferência seria na prática. Por quê? Ah, eu acho que porque na prática a gente aprende melhor. É, exatamente. Aqui a gente aprende melhor do que no simulador. Mas não é isso que tem preocupado as autoridades de trânsito. Nem todas as autoescolas do estado têm um aparelho para realizar as aulas. De acordo com o Detran, das 78 autoescolas em todo o estado, metade já tem um simulador. Mas detalhe, os 50% corresponde aqui da capital. E a preocupação do órgão é com os municípios do interior do estado, porque os centros de formação de condutores correm o risco de fechar. Porque sabemos que, infelizmente, muitos CFCs irão fechar. Por quê? Porque é um equipamento caro e os CFCs do interior não terão uma demanda grande para manter, para pagar esse equipamento e também para pagar o aluguel do software, que todo mês terá que ser pago à empresa que fez o equipamento. Os donos de autoescolas têm menos de dois meses para adquirir o simulador. Sem ele, vão ficar impedidos de receber alunos. E o que não tem agradado também quem vai tirar a carteira é o valor. Com a obrigatoriedade, o preço da carteira de habilitação na categoria B para carro de passeio deve saltar de R$ 1.400 para R$ 2.000 a partir de janeiro de 2017. 1.500 alunos participam da Feira Tecnológica da FUCAP. Este ano, até dispositivos para avisar assaltos em ônibus foram apresentados pelos alunos. 1.500 alunos participam da exposição de projetos científicos na Feira Tecnológica da FUCAP. E este ano, tem muitas novidades. Quem não tem algum tipo de medo de dirigir um automóvel ou de altura, por exemplo, foi pensando nessas pessoas que um grupo de estudantes criou um sistema que cria realidades de pessoas que podem ter algum tipo de medo. Este aqui, por exemplo, é uma sala virtual fechada que pode ajudar e muito no tratamento de pessoas que têm medo de baratas. Tudo funciona por meio desse óculos que simula três situações. A das baratas voadoras para inibir a fobia a esses insetos, a de uma pessoa caindo de um prédio e voando como se estivesse com um paraquedas para inibir o medo de altura, e o cenário de uma praia deserta para auxiliar no tratamento da ansiedade. A gente pensou, por que a gente não pode usar isso para pegar alguém que está no consultório deitado e levar para algum lugar que ela precisa estar, que ela possa confrontar a doença. O que chamou a atenção de quem foi à feira foi o projeto desses alunos. A inquietação pelo alto índice de assaltos a ônibus aqui na capital fez com que eles criassem um dispositivo que pudesse auxiliar o cobrador no momento de um assalto. O equipamento pode ser colocado embaixo da mesa dos cobradores. Quando acionado, libera uma mensagem para o Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS, que imediatamente pode enviar viaturas policiais e ambulâncias ao local do crime. A gente conversou com vários cobradores e motoristas, então a resposta era sempre a mesma. Quando entra um suspeito a bordo, eles já sabem quando vão ser assaltados. O nosso projeto, ele é um projeto que não é tão caro, porque você só vai gastar o dinheiro com a fiação, o Raspberry, que é o sistema embarcado que a gente está trabalhando, e com a programação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, quase 2 mil assaltos em ônibus foram registrados de janeiro a agosto deste ano. E para os deficientes visuais, também foram apresentadas melhorias no cotidiano. Um dispositivo pode ser colocado em qualquer modelo de óculos e também é preso em qualquer modelo de calçado. Ao se aproximar de um obstáculo, ele emite vibrações. A meta é auxiliar na locomoção das pessoas com perda de visão. Só a bengala não é uma total segurança para eles se locomoverem. E o óculos vem justamente para isso, para ajudar na locomoção e na autonomia do próprio deficiente. Todos os projetos da feira tecnológica podem ser utilizados no dia a dia da população. Os protótipos dele que pegam um microcontrolador, um Arduino, que não sai tão caro e que sai dispositivos aí, sensores que facilitam a vida da gente. A feira é realizada até esta sexta-feira, no prédio da FUCAPE, de 8 da manhã às 9 da noite, na zona sul da cidade. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri